O urano andou mais um pouquinho, está um pouquinho mais pra frente. O urano andou mais um pouquinho, está um pouquinho mais pra frente. O urano andou mais um pouquinho, está um pouquinho mais pra frente. O urano andou mais um pouquinho, está um pouquinho mais pra frente. O urano andou mais um pouquinho. Isso! O urano andou mais um pouquinho. E aí O urano andou mais um pouquinho. E aí O urano andou mais um pouquinho. 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 Lapa à noite. Dia 21. Lapa à noite. Tchau, tchau. Avenida Pompeia Shopping West Plaza Estação Barra Funda Não tem algum evento aí no Memorial Novembro Azul Estação Barra Funda 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 Obrigado por assistir.